Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Gurizada acabou de ser liberado então na última atualização provavelmente aqui do ano, certo? A atualização do evento de Natal que é muito importante, muito da hora também E pra começar, sem mais enrolação, eu já tô mostrando aí na tela para vocês as duas skins gratuitas do evento de Natal desse ano Que assim como nos anos anteriores, tem uma skin masculina e uma feminina A gente pode ver do lado direito a skin masculina, agora foi confirmado então de acordo com aquelas teorias Que é a versão de inverno do Fofo, eu sinceramente gostei porque é um personagem muito legal Tipo combina ali com o Natal a versão de inverno dele E a skin feminina é a versão de inverno da Adeline, acho que é assim que se fala Que é uma skin que já foi lançada também há um tempo atrás Não é assim uma skin muito adorada, como o Fofo por exemplo Então eu não vi a galera se empolgando tanto com essa skin gratuita aí Mas vamos falar a real né, é skin gratuita, acho que não tem que reclamar Tá legal também, tá ligado? Então tá aí nas duas skins que você vai poder pegar de graça no evento desse ano Comenta né, qual você mais gostou e tudo mais E olhem só, um negócio bem interessante é que de acordo com vazamentos A skin do Fofo, ela vai ser liberada de graça hoje mesmo tá Na loja da Epic Games E de acordo com os leakers também, ela vai ficar de graça até o dia 3 de janeiro Então é por tempo limitado né, mas tem bastante tempo aí Mais ou menos uns 20 dias, o que é bastante coisa Até o final do evento, acredito eu Então se você joga no PC e tudo mais, você vai poder pegar de graça logo hoje E claro né, tipo, como vai ficar de graça na loja da Epic Games A galera que joga em outra plataforma tem quase certeza que consegue pegar de alguma forma também Tá ligado? Provavelmente tem algum PC em casa né, que tem a loja da Epic Ou tem alguém, algum amigo ali e tudo mais né Pode ir na Lan House e tem também né, o direito a pegar através da GeForce Now Então acho que não vai ser problema pra maior parte dos jogadores Então né, se fique ligado que daqui a alguns minutos, quem sabe já vai ser liberado de graça Aí pra todo mundo poder pegar na loja da Epic Games Agora, a skin feminina, eu acredito né, que vai ser liberada só no dia 25 Porque levando em conta também né, os eventos antigos Sempre no dia 25 né, que é o dia do Natal, é liberado uma outra skin de graça Então acredito que o presente da skin ali da versão de inverno da Idline vai ser liberado só dia 25, beleza? Então tá aí né, informações bem interessantes Inclusive, eu já quero mostrar agora pra vocês né, os outros itens vazados que vão estar chegando Afinal, época de Natal, é uma época que muita gente gosta do estilo das skins E olhem só, tem duas skins ali da Rara e da Dihara Uma versão diferenciada do Jelly, né, que também é um personagem aí que muita gente gosta E a skin da Grave Hurt né, que eu achei muito linda né, sinceramente bem bonitona ali A gente pode ver também né, mais algumas skins, duas também da Rara e da Dihara Uma feminina chamada Snow Dancer, que eu também achei bem legal E uma skin de caveira ali muito louca Que já tinha aparecido né, numa concept feita pela Epic né, naquelas pesquisas e tudo mais O Keleritas, tá ligado? Muito legal também E né, por fim, claro, ali a gente pode ver a skin do Mr. Beast, que já foi anunciada ontem E essa aqui né, a última skin vazada, a Rana né, que tipo, na minha opinião não tem muito estilo de Natal né Mas enfim, vai tá chegando na loja também né, o Mr. Beast 6000, que é outra skin que vai chegar aí nessa semana Então essas foram todas as skins vazadas Mas sinceramente, acho que boa parte delas nem tem assim, muito estilo natalino, tá ligado? Então vamos ver se a galera vai gostar ou não Tipo, no evento de Halloween desse ano já deu uma certa polêmica com as skins Que não tinham também muito a ver com o tema de terror e tudo mais Vamos ver nesse agora, no evento de Natal, vai ser a mesma coisa Ou se a galera vai, não vai dar bola muito, vai gostar das skins né Mas enfim, né, comente também a sua opinião aí sobre as skins vazadas E pra continuar então, a gente pode ver as asas deltas, tá? Essas aí né, são quatro vazadas Mas claro que aquelas deltas do meio do Mr. Beast, que é o guarda-chuva Vai ser uma recompensa de graça né, que eu comentei ontem pra vocês Aí no evento do Mr. Beast né, para os 100 melhores colocados né 100 mil melhores, melhor dizendo E por fim, tem essas deltas aqui né, também natalina Que eu quero destacar que provavelmente ela vai ser uma recompensa gratuita tá Muitos dos itens que eu vou mostrar aqui né, vão ser gratuitos aí nos presentes né Do chalé e tudo mais, então fique ligado Agora partindo aqui pras mochilas Essas aqui né, são quatro mochilas aí das skins que eu mostrei antes Mais quatro aí na tela também né, provavelmente alguma delas vai ser de graça tá ligado Inclusive né, a mochila de lhama ali que tem estilo de inverno Tem estilo normal ali, achei bem legal também Olhem só as picaretas Essas aí né, são três vazadas A gente pode ver ali do Mr. Beast no canto esquerdo né, que era a versão robótica dele E mais quatro picaretas aí né, outra também do Mr. Beast Uma picareta duplas, enfim né, que vão estar chegando aí no jogo Pra quem gosta de gesto, olhem só, quatro gestos foram vazados Eu tenho quase certeza que esse primeiro gesto aí né, montado na lhama vai ser de graça do evento de Natal Porque faria muito sentido tá ligado, tem esse tema, combina muito bem Pra quem curte envelopamento também, mano, vários foram vazados Olhem só, quatro aí na tela, mais dois aí da raridade rara Esses itens do conjunto daquela skin do caveirão metálico Eu achei muito louco tá ligado, esse envelopamento dele do lado direito Parece ser bem bonito também Música do lobby, essas aí são três vazadas Com certeza né, alguma delas vai ser um presente também do chalé E pra fechar aqui então né, tem esse rastro de fumaça Que com certeza vai ser um presente aí do chalé também né Se for vazado, acho que vai ser vazado daqui a pouco Todas as recompensas eu vou estar mostrando aí para vocês, beleza? Então tá aí né, todos os itens vazados nessa atualização né Muitos, claro, vão estar chegando na loja de itens Principalmente as skins ali Então né, fique ligado, se você curtiu Já vai preparando os V-Bucks E outra coisa né, que vai chegar na loja São as skins do Boku no Hero, tá ligado? Que como eu tinha falado ontem pra vocês Elas poderão não ser vazadas E realmente nenhuma delas acabou sendo vazada pra gente Mas, foi vazado os itens míticos Olhem só, vai estar chegando o Deku Smash Que vai ser um novo item mítico né, com relação a essa parceria A gente não sabe se vai ser apelão e tudo mais Como é que vai ser, afinal o servidor ainda está offline Mas enfim, fica ligado Talvez né, já seja liberado nessa semana Tipo hoje mesmo né, não tenho certeza E também vai ter outro item mítico chegando Que é o Martelo, tá ligado? O Martelo de Onda de Choque Ele vai estar chegando aí numa variante mítica também Um item que muita gente gosta Pra movimentação e tudo mais Não sei né, onde que a gente vai encontrar ele e tudo Mas esse é outro item mítico né E por fim, tem esse Escudo do Guardião Que é o novo item normal no caso Que vai estar chegando aí hoje, beleza? Então a gente pode ver algumas estatísticas do item Acredito né, que não vai causar dano Porque é um Escudo Mas vai ter uma gameplay um pouco diferenciada Então se você encontrar logo hoje Já vai comentando aí o que você vai achar do item E pra finalizar mano, só avisando vocês né Que ontem foi liberado então O pacote iniciante aí da temporada né Você já pode estar pegando na loja Que é o pacote do lado direito A skin feminina Eu sei que muita gente gosta de pacote iniciante Então você já pode estar adquirindo E do lado esquerdo né A gente pode ver o pacote aí da Playstation Plus né Que também foi liberado ontem, beleza? O novo pacote né Que tem uma skin gratuita Pra quem possui Playstation Plus né Então se você tem Dá uma olhadinha aí né Que você já pode estar liberando na sua conta né Também ali skin com mochila e picareta, beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo né Que você achou desses vazamentos Fique ligado então né Que daqui a pouco né Alguns minutos aí Tenho certeza que já vai ser liberado Na loja da Epic Games A skin gratuita de Natal né Que é o fofo Que é uma das skins de graça E dia 25 né Vai estar chegando aí a skin feminina né Através dos presentes Lá dentro do chalé E vamos ver né Se o chalé vai ser liberado hoje mesmo Acho que sim tá ligado Logo depois da atualização Vai chegar também novos itens Então o evento de Natal né Já tá aí manos Muita coisa chegando É um evento muito legal né Espero que todo mundo possa aproveitar E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro né Mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes do jogo Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau